cuidar dessas pessoas, que é um tema que deve ser para sempre, não deve ser só agora, agora a gente está trazendo em tempo de Covid, mas essa rua, essas pessoas, elas precisam ser sempre acolhidas e cuidadas. Aí a gente pensou, porque são 30 minutos, ele fala com mais 30 minutos para a gente dialogar, a gente pensou, eu conversando com os meninos, com meu querido genito lá, como eu chamo carinhosamente, meus mestres, sempre vou dizer que são meus mestres, pensamos em conversar com Larissa, e aí a Jenny depois vem, como sempre, com toda a sua fala, todo o seu saber, e a gente seguir. Aí vocês ficam bem à vontade, a gente só vai ter um controle com o tempo, porque é como a gente vem conversando, a gente quer ouvir muitas pessoas que estão nesse momento, em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus celulares, parando para falar um pouco sobre essa rua. Então, lá, fica à vontade, passo para você, Larissa Farias, minha querida, e aí depois a gente vai para a Jenny, e depois a gente abre para que todo mundo possa falar. Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço muito pela acolhida, é assim, muito especial para mim estar nesse lugar hoje, e aí é como você está dizendo, é a questão da gente, de fato, dar a visibilidade a essa rua. Queria agradecer muito a coordenação da Gerência e Atenção à Saúde Mental pelo convite. Como eu já disse, Márcia, você vem nesse caminhar comigo. É um entrelaçamento que entre você, eu, Genivaldo, Henrique, a gente se entrelaça nessa rua que foi que construiu esses afetos que hoje nos trouxe até aqui. Então, eu queria muito agradecer, como eu disse, como vocês já disseram, hoje eu sou psicóloga, psicóloga clínica, especialista em saúde. Hoje, meu caminhar vem de oito anos atrás, quando eu estive no serviço de abordagem da Secretaria da Assistência Social, como técnica e depois como supervisora. Hoje, eu estou como técnica de reinserção social na Superintendência de Reinserção Social da Secretaria de Prevenção à Violência e às Drogas. E aí, eu vim trazer um pouquinho desse olhar da psicologia a essas pessoas em situação de rua. A gente, quando trabalha numa equipe multidisciplinar, a gente tem, cada um tem um olhar específico. E aí, esse sujeito que se debruçava, que eu me debruçava sobre esse sujeito, ele sempre me desafiou, porque, como eu acho que em algumas conversas que nós tivemos, ele sempre é estigmatizado, invisibilizado, é o marginal. E aí, vários adjetivos aí que adentram pela história o preguiçoso, então, assim, mas esse sujeito sempre me desafiou. E aí, quando você me fez o convite, eu fui revisitar um pouquinho da minha monografia que eu tinha feito lá na questão da especialização. E aí, eu comecei a trazer que, historicamente, a população, existe um processo excludente que surge no capitalismo, com o fortalecimento da ordem burguesa, consolidada pelas revoluções industriais, americana, francesa, onde a pobreza passa a ser vista como um castigo. Ele passa a ser uma pessoa preguiçosa, porque não é todo mundo que conseguia acompanhar a especificação da indústria, da máquina, não era todo mundo que sabia mexer com as máquinas. E aí, essa população ia ficando à margem. E a gente vê hoje um pouquinho disso nos dias atuais nossos, que cada vez mais a gente tem que sempre estar se especializando, se especializando. E aí, eu, nesse lugar de técnico de reinserção social, eu encontro muitos entraves e é muita burocracia para a gente fazer a reinserção dessas pessoas em situação de rua, usuário de álcool e outras drogas, pessoas que vêm de cárcere privado. Então, assim, é sempre porque vem a questão da escolaridade. Então, sempre é uma dificuldade a mais. A gente nunca, de fato, consegue abrir espaços, mas a gente está lá sempre tentando e lutando. alguns teóricos, como Haaretz e Castel, ele fala de um processo de exclusão. E aí, teoricamente, estudando, eu pensando, e aí eu me lembrei de um... que ele fala das dimensões dessa exclusão econômico-ocupacional, sócio-familiar, de cidadão e da vida do ser humano. esse processo de exclusão que ele termina com um processo de exclusão de si mesmo. E aí, eu lembrei de um exemplo muito presente de um... de quando eu era técnica que eu atendia a RPA4 e a gente lá por lá tinha muitos sindicatos. E teve uma pessoa que eu atendia que ele trouxe isso assim, bem... vamos dizer assim, bem didático e que coube direitinho dentro dos estudos desse teórico, que ele dizia que ele perdeu o emprego e aí ele começou a passar mais tempo dentro de casa e aí a esposa começou a ter muitos conflitos com ele, os filhos já não procuravam mais ele porque queriam a mãe, porque a mãe era que estava subsidiando essa casa, então ele começou a passar mais tempo na rua, primeiro procurando emprego, depois ele voltava do emprego, passava por um barzinho e ficava lá e aí ele encontrava pessoas que passavam pelo mesmo sofrimento de desemprego e aí ele começou lá a se sentir mais acolhido do que da família dele porque eram pessoas que não cobravam e sim que acolhiam a dor e a angústia dele e aí ele foi ficando, ficando, e aí ele passava um dia, dois, três, sem ir em casa, quando ele vinha para casa e eram mais conflitos, terminou que ele abandonou essa casa e aí foi para a rua e aí se você ver quando ele perde essa questão da economia, que é o trabalho e renda, os conflitos familiares, ele já não se sente mais pertencente pertencente àquela família, então isso tudo vem levando um caminho que pode levar à rua. Não é tão didático assim, hoje a gente sabe que tem muitas situações que a gente pode, o imigrante que vem em busca de emprego e chega lá na cidade e o emprego prometido não existe, ele acaba ficando em situação de rua, existem as pessoas que já estão em situação de rua e que formam suas famílias, então aquela criança já nasce ali e aí não consegue mais ter outra forma, já foi daquele jeito, então assim, existem várias formas dessa chegada na rua, e não nunca porque é de uma vontade própria ou porque eu quero, às vezes eles trazem isso na fala, mas assim, se você procurar a história desse sujeito por trás, tem uma história, eu tenho um sujeito, tem uma subjetividade aí construída, né, e aí eu trouxe também a questão um pouquinho de dados, né, infelizmente são dados do RMA, né, que é o registro mensal de atendimento da assistência social, que é de 2018, infelizmente, então hoje a gente, nesse registro, a gente tem 9.842 pessoas em situação de rua dentro do estado de Pernambuco, né, dentre elas, conforme a política nacional, a sua grande maioria, elas são homens, de idade entre 18 e 59 anos, né, destes, 5.917 são usuários de álcool e outras drogas, 3.397, quase que não sai agora, são imigrantes e 408 possuem algum tipo de transtorno mental. Desses, 1.954, eles estão cadastrados no Cadastro Único e aí são pessoas que são, que estão aptas, né, a receber o auxílio emergencial dado pelo governo federal, mas aí vem minha pergunta, que aí eu também não tenho esses dados. Quantos desses, 1.954, de 2018, receberam, de fato, esse auxílio? Porque hoje a gente tem toda uma problemática de retirada de documentos, né, é pré-requisito lá do recebimento do auxílio que a gente tem um contato telefônico para eles mandarem mensagem, a pessoa comparecer ou sacar o dinheiro, então, assim, de fato, quantas pessoas dessas receberam esse auxílio? Qual foi o acesso? E aí eu boto em letras assim, brilhantes e garrafais, que é o grande problema hoje que a gente tem também da questão da situação da rua, é o acesso dessas pessoas às políticas públicas e aos direitos delas, né? Então, quantos delas tiveram acesso? Como foi que a gente conseguiu os equipamentos, né, assistência, saúde, conseguiu dar essa garantia de acesso a esse benefício? Fica aí uma pergunta. Hoje, em Pernambuco, a gente tem o Comitê Intersetorial de Políticas para a População em Situação de Rua, que foi instituído em 22 de novembro, em novembro de 19, conforme o decreto 46.749, e o governador realizou o aceito à política nacional no dia 14 de abril de 2019. Então, Pernambuco, sim, está apto para fazer a construção a Piscedento por uma política estadual de população em situação de rua, que a gente vem fomentando isso há anos, e aí eu espero que isso, de fato, agora seja concretizado, porque a população de rua está aí hoje precisando de planos de ações. Qual é o plano de ação que foi feito hoje para o atendimento dessa população no estado de Pernambuco? A gente sabe que tem os pontos de cidadania, a questão da doação de cestas básicas, mas, assim, hoje, diferentemente da questão sanitária, hoje, da questão higienista, me desculpe, hoje a gente precisa de uma ação sanitária, de proteção dessas pessoas, mas aí também é uma ação planejada, de saber em que lugar vai colocar essas pessoas, essas pessoas vão ter que ter um espaço de algum isolamento, caso tenha detectado alguma pessoa infectada, qual o manejo que a gente vai poder fazer da questão da redução de danos para essas pessoas conseguirem estar no abrigo, o plano de ação para todo mundo abrigar, quem quiser continuar na rua, quais são as garantias que a gente está tendo hoje de cuidado para essa população, os trabalhadores da assistência, da saúde, com equipamentos apropriados para esse cuidado, a população também está tendo acesso à higiene, à EPI, então, assim, minha fala hoje, ela foi mais assim, por causa do tempo, eu tentei resumir isso e aí eu sei também que a higiene é que vem mais com essa parte bem atualizada, tudo da rua, do tete a tete, e aí eu, por causa do tempo, eu agradeço e eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada, Larissa, já tem algumas notações aqui para a gente depois discutir um pouco, e aí, Geni, meu amor, meu grande mestre, eu vi ali que a Sueli pediu para que tu abrisse o microfone quando fosse falar e se embora, né? Se embora, falar, se embora, dialogar, se embora, se embora, se embora, né? Como você diz, estilo é estilo, né? Alô? Alô? Alô, meu amor, dá para a gente escutar, tem uma pessoa do Acre, olha que maravilha, vamos embora. Boa tarde a todos, Larissa, beijo, minha parceira, minha amiga, minha irmã, pessoa de muita luta, vida nova na vida da gente, Ana Lúcia, Isabel, Dona Mércia, Senda Juventude, Rua. Ai, obrigada por citar, é, mas eu estava tão nervosa que eu não estava conseguindo. Amor, Respeito, Exuda, Socorro, muita coisa juntos, muitos carnavais na redução de dano, Sandra, amiga dela, e ganhei uma amigona, beijão, Márcia, Amor, Emil, pessoa importante na minha vida, na vida do processo de construção do consultório de, e depois na rua, mulher muito guerreira, que construiu com a gente essa política, que na época da Copa do Mundo, encarou de frente grandes desafios de juntar Recife, Camaragibe, São Lourenço, Jabuatão, Olinda, então, uma grande mulher, uma pessoa dedicada aí à saúde mental, e é muito bom estar com vocês nesse momento que a gente precisa tanto de carinho, de afeto, né, a gente querendo um abraçar o outro, mas a gente agora só se abraça virtualmente, né, nesse momento que a gente tem, né, nessa cidade, um fato essa semana, de uma usuária, né, chamada Mariana, que foi exposta aí pela sociedade, numa situação de transtorno, né, na Rosa e Silva, e a imprensa fez o que fez, o machismo, a violência, mas a gente viu a Rápice Recife, potencializado, né, junto com o Fábrica, aquela parte do Fábrica, cuidado, carinho, atenção, respeito, né, e a luta manicomial onde gritar numa carta de repúdio, né, que a gente precisa dizer à sociedade, precisamos respeitar o outro, precisamos respeitar a maneira do outro ser, cada um tem sua maneira de viver, então, estar naquele estado, naquela situação de vulnerabilidade na rua, não é porque ela queria, é algo que, num momento como esse, num momento de vida, né, machuca e precisa ter cuidado, então, a gente precisa de uma rede humanizada, e aí, eu quero mandar um beijo para todos da Rápice Recife, essa Rápice que eu faço parte, a Cecília, né, do Capes Esperança, a Roseane, redutora de danos, a equipe do CPTRA, por cuidar de Mariana, com tanto carinho, né, a gente passou a noite arrundando o centro da cidade, e fomos nos bairros, e ontem essa equipe cuidou de Mari, Mari agora está sendo cuidada pela Rápice Recife, e eu me orgulho muito, quando eu vejo esses equipamentos funcionar, quando eu vejo profissionais dedicados, em cuidar do usuário, eu acho que é uma coisa que eu carrego muito comigo, cuidar das pessoas, cuidar do outro é muito importante, e essa Rápice cuida. hoje, 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 também registrar, desculpa te atrapalhar só, também registrar o fechamento do hospital lá de Barreiros, né, isso, mais uma vitória, é, mais uma vitória, eu vi uma postagem de Márcia, porque eu estou em vários grupos onde ela também está, e aí eu vi lá, comemoração lá de todo mundo, que bom, que bom, que bom que a gente tem que fechar o manicone, abrir residências terapêuticas, eu sou, eu, aqui perto da minha casa, eu moro no Engenho do Meio agora, e na rua da minha casa, por coincidência, tem uma residência terapêutica, uma boca de fumo, e um monte de usuário atrás de mim, gente, 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 então, eu vivo num lugar muito feliz, né, porque as pessoas estão aqui, então, como isso é importante, então, a gente está aqui, eu sou o Genivaldo Francisco, hoje eu estou no consultório de rua de Recife, onde eu estou lá, na supervisão da prefeitura da cidade do Recife, já há, desde 2004, redutor de danos dessa cidade, estou lá no município de Camaragibe, a convite da minha querida amiga Ana Pérez, a prefeita lá, convidou para a gente tocar o consultório na rua, estou tocando com a equipe muito massa, uma equipe muito, gente boa, com dificuldades, é claro, muitas, né, porque trabalhar com a população de rua, Larissa e Márcia sabem que não é fácil, porque não é fácil, não é o trabalho com a população de rua, é fazer com que as pessoas entendam o trabalho com essa população, né, o trabalho com ela, e que é um trabalho que não tem, ele não começa e termina ali, né, ele tem toda uma particularidade, ele tem todo um cuidado, ele tem começo, meio, mas o fim que a gente deseja é um fim que vai e volta, né, porque a gente trabalha essa recaída, a gente trabalha a violação de direitos, a gente trabalha a violência que esse sujeito teve até chegar na rua, né, porque estar na rua é porque algo na minha vida lá atrás me fez chegar nessa rua, eu não estou nessa rua simplesmente porque eu quero estar na rua, porque eu estou na rua porque lá atrás algo me levou a essa rua, e o que me leva à rua par de dentro de casa, da violência doméstica, do abuso sexual, do abandono familiar, do meu uso da droga, né, até às vezes mesmo da minha própria opinião, da minha aceitação do meu gênero, da minha orientação sexual, e o que me leva a conhecer essa rua, essa rua aonde é a minha moradia, nessa rua onde eu me alimento, nessa rua aonde eu tenho os meus desejos, nessa rua aonde eu me defendo, nessa rua aonde eu me encontro, e aí a gente, quanto o poder público, tem o papel de garantir essa relação desse sujeito com a rua, e aí uma coisa que eu sempre discutia muito, e eu acho que era muito massa na época do Vida Nova, nas discussões lá com o Ana, de dizer que não dá para assistência e saúde andar separado, né, eu discuti muito isso em Brasília, como a gente estava montando o consultório na rua, né, fazendo a mudança do D para o NAR, e a gente lutando para o D também continuar, porque eu sempre considerei, considero que o D é um equipamento importantíssimo, é muito triste, né, o Brasil hoje não ter mais consultório de rua, só Recife, que com muita luta, com muita vontade política da gestão do prefeito Geraldo Júlio, do secretário Jair Uso Corrêa, entendendo que esse consultório de rua de Recife, que foi uma referência nacional, né, para que Alexandre Padilha e toda a equipe do Ministério na época, junto com a experiência do professor Antônio Nery Salvador, que é uma experiência impecável, assim, é algo, Ave Maria, encantador, fez com que a gente desenvolvesse isso no Brasil, e a gente pôde beber durante dois anos, de 2010 até 2012, esse consultório de rua, cuidando, né, desse usuário, cuidando do usuário do todo, mas sempre a gente sentindo a necessidade da política de saúde para a população de rua. Um cuidado integral. A gente não tinha essa política de saúde. Isso, desse cuidado integral a gente não tinha. O consultório de rua, ele cuida da questão da droga, ele é a ponte para a saúde mental, é claro que como ele entra na saúde mental, o olhar clínico acontece, mas precisava desse olhar todo, e não é só o olhar de quem está na rua, de quem usa droga, porque nem todo morador de rua é usuário de droga, né, nem todo morador de rua são pessoas que são marginalizadas, não, não, então, essa população precisava desse cuidado, dessa saúde, né, e aí o consultório na rua, ele chega para isso, para esse cuidar, mas não deixando de lado esse olhar que o consultório de rua tem para esse usuário. Então, quando a gente traz essa política, a gente diz isso, assistência tem que entrar junto, não dá para ser sem assistência, eu não posso cuidar da saúde desse sujeito sem assistência, porque assistência vai me dar o acolhimento, assistência, né, vai me dar esse bem-estar, assistência vai junto com a gente discutir o projeto de vida desse sujeito, eu vou cuidar da saúde, mas Larissa, enquanto assistência, vai cuidar, né, desse sujeito que precisa, a maioria das vezes, sair da rua, porque cuidar na rua é difícil, é muito difícil, né, cuidar na rua é difícil, e os nossos usuários, e a nossa população de rua, chegar aos nossos equipamentos, também é difícil, porque esse equipamento também foi construído muito no olhar do quê? Ah, é qualquer um, ele não quer, ele não vai ficar, né, ele vai apenas vir aqui, não, e foi essa maneira que na maioria das vezes afasta esse sujeito, eu lembro muito de um caso, eu gosto sempre de contar casos, de uma usuária, né, são dois casos, de uma usuária, que ela era trans, moradora de rua, e ela precisava acessar o PSF, ela não acessava o que ela dizia, e, como ela foi acessada a primeira vez, ela não foi respeitada pelo nome dela, num lugar de chamar o nome, ela queria ser chamada de Rita, e a pessoa que atendeu dizia, menina, olha, deixa de babado, que tu não é Rita, tu é Renato, tu é moradora de rua, e tu não tem nem condições de estar, como eu não tenho condições de estar aqui, né, e Rita nunca mais acessou esse serviço, a gente cuidava de Rita na rua, né, como Rita teve TB, cuidar de a TB de Rita, foi super complicado, teve que ser a abordagem, humildinho, juntinho, porque Rita ficou contrariada com aquele serviço, ela dizia, para esse serviço eu não volto, porque eu não sou respeitada, e o morador de rua, ele entende essa relação de respeito, ele entende, ele sente essa relação de respeito, né, casos mesmo, de Rayane, Rayane foi uma usuária, aonde o meu vínculo com Larissa, vai de Rayane, Rayane, ela entrou na vida da gente, e quantos momentos de lágrimas, eu e Larissa, não vivemos juntos, quantos momentos de um dizer para o outro, Gene, Larissa, o que a gente vai fazer? e a CB dizia, a gente não vai deixar de cuidar, a gente não vai deixar de cuidar, né, esteja ela na ponte do Limoeiro, esteja ela na frente da antiga Gabi, no bairro do Recife, esteja ela dentro do centro da juventude, a gente vai cuidar, porque a gente entende tudo que essa menina passou, e quando a gente perdeu Rayane, a gente ainda se perguntou, onde foi que a gente errou, né, e eu sempre me pergunto, será que a gente não chegou tarde ou mais? O que ficou faltando, né, foi tanta coisa, foi internação compulsória, foi a mágoa dela de mim, de Larissa, mas depois o eu te amo dela, porque isso era muito bonito, dizer, você e Larissa, me enganou, mas eu amo vocês, e eu perguntei, por que tu ama a gente? Porque vocês cuidam de mim. Ela contava insistentemente essa história. vocês cuidam de mim, né, e era nessa hora, e eu me lembro muito que depois que Larissa foi para outro setor, toda vez que ela vinha até a minha, que ela conseguia me encontrar, ela dizia, cadê Larissa? Cadê Larissa? Aonde está Larissa? eu lembro também, a última internação dela, ela disse, Larissa não vem não, então, esse vínculo, sabe, esse vínculo que a gente constrói com esse usuário, nesse momento de rua, nesse momento de assistência, de saúde, para que esse sujeito, ele consiga entender a importância, a necessidade dele ser cuidado, aonde ele quiser, eu lembro que nunca, eu e Larissa negava tratamento, mas assim, eu estou na rua, e eu não vou para o médico, certo, a gente arrumava um jeito de ela chegar até lá, ou do equipamento chegar até ela, mas naquele momento, era o momento do cuidar dela, precisava cuidar, e fazer com que ela também entendesse, que ela precisava ser cuidada, e ela tinha essa noção, ela tinha isso, eu vou morrer, porque ela tinha muito medo de morrer, ela tinha muito medo de morrer, eu estou morrendo, socorro, sabe, então, a assistência e a saúde, eu contei essa história, para a gente poder alinhar assistência e a saúde, elas precisam estar juntinhas, juntas, sabe, trabalhando juntos, os equipamentos de rua, eles precisam ser potencializados, muito mais, gente, a gente precisa desse profissional de rua, porque esse profissional, sabe, uma satisfação que eu tenho muito, de falar, é como a gente ia para a rua, a gente tinha, a equipe de abordagem do Vida Nova, enquanto assistência, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Direitos Humanos e Política Sob Droga, que é agora do Recife, e tinha a equipe, vinha o programa Atitude, com a equipe de rua, vinha o consultório de rua, com a equipe da rua, já que a gente dizia assim, meu Deus, é muita gente na rua, é muito profissional na rua, e é muito profissional, isso, e a gente criou, eu lembro que a gente criou, está até por aqui, em cima da minha mesa, o plano municipal, ele criou um plano, de ações no território, com o Antônio de Pado, uma galera muito legal, deve estar por aqui, minhas coisas, que é muito papel, por aqui por trás, viu, minha gente, mas, sabe, e tudo muito pensado, e às vezes eu me lembro, que eu questionei, meu Deus, é muita equipe na rua, e hoje eu me questiono, meu Deus, cadê essas equipes na rua, né, nesse momento de pandemia mesmo, como eu desejo, essas equipes na rua, a gente está com profissionais na rua, assim, o consultório na rua, de Recife, de Camaragibe, né, estão atuando, Olinda, meu amigo Mário, fazendo trabalho, cada que trabalho massa, assim, a equipe do consultório na rua, está fazendo esse momento de pandemia, na rua, com a população, muito gostoso, muito legal, sabe, mas a gente necessita o trabalho dessas equipes agora, porque está difícil, está difícil, sabe, eu fico muito feliz, como a gente está podendo ver a sociedade civil na rua agora, né, a sociedade civil, que já tinha um papel, né, já tinha um papel, mas agora se fortalece mais, nesse território, sabe, de estar dando suporte, os samaritanos, o fábrica, os anjos, né, e estão lá ofertando a comida, ofertando material de higiene, ofertando escuta, eu tive um prazer, eu não sei qual foi a universidade, mas eu tive a felicidade de encontrar quatro psicólogos, né, fazendo escuta das pessoas, assim, na rua, sentado, num momento como esse, eu digo, porra, que massa, né, mas a rua está precisando disso, porque o número de higiene na rua aumentou, e aí, Larissa, Márcia e companhia, aumentou, porque a vulnerabilidade econômica também aumentou, as pessoas estão vindo para a rua buscar algo que a população de rua recebia, que era das comunidades, né, esse número aumentou muito, muito, você anda nas ruas de noite, no Recife, você encontra, sábado mesmo, eu estou fazendo uma ação, todo sábado, na Igreja Santa Cecília, né, o Fábrica e a Pastoral, e estava chovendo muito, e aí eu disse, meu Deus do céu, vai dar pouquíssima gente hoje, gente, redobrou o nome de pessoas, mas é uma coisa que me chamou a atenção, não é o público que eu atendo, a população de rua, nesse dia, eu tinha 15 pessoas, e eu tinha 90, 80 pessoas, que não eram de rua, que saíram do coque, dos coelhos de Santo Amaro, para se alimentar na rua, sabe, para comer na rua, né, e a rua, ao mesmo tempo, se tornou também, a violência aumentou na rua, sabe, a violência aumentou muito na rua, até por conta desse próprio benefício, sabe, essa história do benefício, né, que nem todo morador de rua teve acesso, porque não teve documento, não sabe onde está a documentação, não tem um aparelho celular para fazer, não tem acesso à internet, muitos são analfabetos, não conseguiram acessar esse equipamento do governo, e os que conseguiram, estão sendo vítimas dessa violência, né, violência, eu pude ver uma violência semana dessa, em plena rua da Imperatriz, né, então, os números aumentaram bastante, até porque, antes da pandemia, eu vinha fazendo estudo, né, é uma coisa, minha, é minha mesmo com as equipes, eu disse, gente, a população de rua aumentou, mas quem é esse morador de rua? E aí, eu identifiquei quatro tipos de moradores de rua, o morador de rua, que é o morador de rua, que não tem teto, a rua é a casa dele, aqui é a rua, eu moro na rua, pum, o segundo é o morador de rua, que vem para a rua, né, em situação de rua, fazer seu uso da sua droga, para a saúde, retorna para a sua casa, o morador de rua, ambulante, que é esse que está ficando na rua, para vender seus produtos, e não volta para casa, para não ter gasto, e aí ele, usufrui da comunidade, ele dorme na rua, ele volta no final de semana, para poder levar o dinheiro para a família, que é a questão do desemprego, e o quarto, que é o morador de rua, que vem para a rua, por conta do uso da droga, ele não consegue voltar para a sua comunidade, ele fica na rua, por conta deste uso da droga, reforçando, mas eu sempre digo, Recife não tem Cracolândia, viu gente, não é formação de Cracolândia, nós não estamos falando em Cracolândia, tem Cracolândia em São Paulo, no Rio de Janeiro, tenta se formar, algumas ali pela Avenida Brasil, por ali pela Lagoa Rodrigo de Freitas, mas não só Cracolândia, a gente tem Recife, Pernambuco, a gente tem cena de uso, as pessoas fazem cena de uso, mas a população de rua nossa, é essa população, e é essa população, que nesse momento, está na rua, e precisando dessa assistência, os CAPs AD, estão funcionando, graças a Deus, eles continuam atendendo, para a população, e precisa, os CAPs de transtorno também, nesse momento é importantíssimo, a gente tem muito, um número grande de depressão, um número grande, de pessoas, em situações de rua, que vivem esses momentos, também, e os CAPs estão funcionando, Recife, o centro POP, está funcionando, os dois centros POP, graças a Deus, antes dessa pandemia, a gente conseguiu, abrir um restaurante popular, abrimos dois, mas no momento, só temos um funcionando, que é ali, no bairro de São José, próximo ao metrô, e aí a gente está ofertando, almoço, todos os dias, de domingo a domingo, o governo do estado, com ação muito ampliada, ali no armazém captoze, então, o usuário chega lá, tem banho, tem alimentação, tem o atendimento, junto com a arquidiocese, a partir do armazém do campo, também atendendo, e as equipes de abordagem, elas permanecem na rua, da assistência social, o consultório na rua também, o DI nesse momento, não está na rua, porque está dando suporte aos CAPs, porque a gente sabe, a necessidade de técnico, os nossos técnicos também adoecem, também estão aí, vulneráveis ao vírus, ao corona, e atuando, em Camaragibe também, ações muito pontuais, a equipe do consultório na rua, atuando junto com a equipe de assistência, sempre puxando a assistência para junto, sempre puxando, sempre dialogando junto, e construindo junto. meu tempo já até passou, passou o meu tempo, não é, Alice e Márcia? Oi? Estão me ouvindo? Não, estou ouvindo, estou ouvindo. Pode continuar. mais uns cinco minutinhos, eu estou vendo aqui também, que a Roberta, nossa grande mestre, está conosco, ela está dizendo que tem pessoas, querendo entrar, mas não estão conseguindo, enfim, não estão conseguindo, mas as meninas estão resolvendo, a assessoria técnica está resolvendo. Oi, Oi, pode falar. Oi, pode falar. Oi? Eu sou Thalita Genivaldo, um prazer enorme te conhecer, eu faço parte aqui da equipe do Núcleo Tela e Saúde, daqui a pouco eu abro minha câmera, porque esse é o momento que a gente precisa realmente aprender mais com vocês, com essas trocas, então a tua energia que chegou, chega e me deu um olhar assim, ai meu Deus, que me transmite alegria. Que lindo, que lindo. Então, só para dizer, porque a Márcia falou que tem pessoas que não estão conseguindo entrar, Márcia, a sala está aberta, certo? As pessoas, não sei, pode ser problema de conexão, tem bastante espaço ainda, aqui na sala, pode, e também se lotar essa sala, a gente tem outro recurso de estilinho, e eu só interromper para dizer, isso assim, a sala está aberta, a gente não restringiu, tá certo? Mas assim, é possível. O Thalita, não é restrição não, alguém está pedindo para enviar, eu vou enviar o link para o Fórum do Integrado de Saúde Mental, não está, não está mais, porque é a vontade, mas assim, eu queria só registrar o quanto que, eu recebi já a Larissa, certo, e a Anivaldo, mas você transmitiu, você trouxe uma energia muito boa aqui para a gente, assim, e um olhar muito ampliado, né, a gente precisa realmente ter esse olhar ampliado, da pessoa, da pessoa independente dos espaços que ela está na sociedade, ela é uma pessoa e precisa ser cuidada, né, mas esse é o momento... gente para a gente, né? É verdade, então assim, como o Márcia falou, você pode, ela te falou mais cinco minutos, né, depois eu volto aqui com áudio para compartilhar os comentários que a gente está recebendo aqui, viu? Mas o prazer é enorme, enorme, irmão. Obrigado, obrigado. Então, né, continuando, reforçando que esse trabalho na rua é um trabalho que tem que ser um trabalho humanizado, trabalhar na rua, você tem que ter amor por aquilo que você faz, sabe? A relação profissional e usuário tem que ser uma relação humana, né? O meu ver, o meu escutar, eu sempre digo que quem vai para a rua tem que ir com o ouvido bem aberto, os olhos bem abertos e uma fala apropriada para aquele momento, é você sair com cartas na manga. Eu lembro muito que a gente vai para o usuário, a gente vai para a rua, né, pensando tudo como vai ser, mas a rua, ela é viva, e todo momento e toda hora, tudo muda. Oi, Lala. É o desejo dele, não é o nosso. É o desejo dele, não é o nosso. Clarissa deixou isso bem claro. É o desejo do usuário. E como eu vou trabalhar com esse desejo desse usuário, a partir das ferramentas que eu tenho, sabe? A partir dessas ferramentas. E eu preciso estar muito apropriado dessas ferramentas. Eu sempre como dou formação, e eu, né, graças a Deus, eu sou convidado para dar muitas formações aí por fora, para redutor de dano, educador, eu digo sempre que ele tem que ter várias cartas na manga. E uma das coisas é conhecer o território que eu estou pisando. Que território é isso? Porque esse território, ele tem sua vida, ele tem o seu funcionamento, ele tem as suas regras, ele tem os seus moradores. e eu vou entrar nesse território. E eu preciso saber aonde eu estou entrando. E como o meu desejo vai acontecer a partir do desejo dele. Sabe? Como é que eu vou dizer a ele que ele precisa tomar a medicação dele de HIV? E que ele precisa ter essa responsabilidade. E que ele vai dizer assim a mim, Larissa, Genivaldo, eu vou guardar essa medicação aonde? E você construir com ele, como ele vai tomar essa medicação? Sabe? De você construir com ele, o momento que ele vai, e diz assim para você, Larissa, eu estou na rua, mas eu cometi um crime. E Larissa, e Genivaldo, e Roseane, e Tiago, e Moab, quem for que esteja atuando nesse território, dizer, eu não sou polícia. Eu não sou polícia. O meu dever aqui é cuidar de tudo. Essa parte do teu crime que tem que resolver a polícia. Não é eu. O meu cuidado aqui é com a sua saúde. É com a... mesmo sabendo que você vai dizer, poxa vida, né? Eu estou atendendo um cara que matou outra pessoa. Eu não tenho que fazer esse julgamento. Eu tenho que ir para a rua aberto a entender que Rita quer ser Rita. E eu não vou chamar ela de Renato. Eu não vou chamar ele, é ela. Sabe? Que é através de mim que eu vou fazer ela chegar lá no centro de referência LGBT. que ela necessita chegar nesse espaço que é dela também. Que é um espaço LGBT para ela também. É um equipamento dela. Que ela vai chegar até o... golfeira de barro e fazer um exame dela. E eu vou acompanhar. E construir com ela que ela precisa também aí só. Porque o medo da negação do direito é muito grande. E a gente sabe, a Issa sabe disso, que quando o usuário vai com a gente é diferente de quando ele vai só. A gente sabe. E quando ele vai acompanhado de um técnico, de um educador, de um redutor, a relação do profissional do serviço é outra. Mas que esse profissional também ele precisa ser capacitado. Ele precisa também entender quem é essa população e situação de rua. Que não é uma população diferente em nada. Elas têm os mesmos direitos. Esse direito de cuidado, esse direito de acessar os equipamentos, acessar esses espaços. As políticas públicas. E ao mesmo tempo, as políticas públicas, isso. E ao mesmo tempo, você trabalhar também com suas frustrações. Exato. Ela falou muito do desejo. E às vezes, como ela disse, não é o meu desejo, é o desejo do usuário. E muitas vezes eu vou desejar, eu vou construir com ele e ele vai voltar lá para o início. E eu vou ter que voltar junto com ele. Agora, eu entendendo que quando ele volta a segunda ou a terceira queda, é diferente. É diferente porque ele entende que é assim que eu recaí. Desculpa a expressão, os que estão aí, eu fiz merda. Eu fiz merda. Mas, existe essa possibilidade. Então, não é o negar. É começar a construir. É claro que naquele primeiro momento ele abandonou o espaço, ele vai voltar no outro dia. Não vai ser assim. Mas, eu vou construir com ele, reconstruir, entender que para ele voltar para aquele espaço agora, vai ter que ser diferente. Mas que ele vai poder acessar aquele espaço. Sabe? E muitas vezes você bota na cabeça, né? Ah, meu Deus do céu, eu fiz tudo, eu arrumei um emprego, eu tirei todos os documentos. Gente, eu me lembro de um jovem, do CJ, chamado Erivan. Gente, ele perdeu os documentos dez vezes. Dez vezes. Eu tirava, eu via tirando o documento. João Soares, João, Claudinho, a gente trabalha lá na época. Eu trabalhei lá uns três anos. Gerivaldo, pelo amor de Deus, gente, mas a gente tem que tirar. Mas a gente também não pensava na estratégia. E a estratégia foi dizer assim, o documento agora vai ficar aqui, a gente vai trabalhar contigo assim, né? O documento classificado, reconhecido. E aí ele entende, é mesmo, é mesmo. É tanto que ele dizia assim, tirou o documento, guarde, que esse já é o décimo. É, agora eu te entendo, essa questão do documento também tem muito a ver da subjetividade da gente. Então, esse ser, é isso que eu estava dizendo, né? Porque a identidade da gente todinha, tem uma construção ali, né? E que aquele papel faz parte, né? Então, é justamente esse sujeito que a gente que vai, que volta, né? Das frustrações que a gente tem, é dessa constituição do sujeito que a gente fala tanto. Então, que importância? Eu acho que é trabalhar a importância dessa documentação na vida dele. que às vezes a documentação é somente para poder ter acesso ao Bolsa Família, vamos assim dizer, né? Então, ele lembra do documento quando ele precisa ter esse acesso, né? Então, assim, é muito, é muito dessa identificação e dessa constituição de sujeito, de pertencimento, né? E como ele constrói também, né? Essa vida dele nos territórios que ele habita também, né? é muito importante ver isso também. Eu lembro que eu estava, fã do passado, eu fui para um congresso numa ONG, no Fundo Positivo, em São Paulo. E aí, eu andando na Praça da República, eu encontrei três usuários em Recife. Três usuários. Ei, gênio, gênio, alguém está fazendo o que aqui? Ah, a gente ganhou o mundo, a gente estava em Recife, mas as coisas apertou, a gente chegou em Maceió, em Maceió a gente consegue, em Maceió tem os programas bem legais na Secretaria de Assistência. E o movimento de popular com o Vigua lá em Maceió, ele é bem atual, tipo o Rafael, muito atuante, muito, muito, muito atuante. Um amigo nosso que já faleceu já, que só que fazia parte lá, sempre falava para a gente. E aí, os meninos conseguem passar, conseguiram passar, eles foram para São Paulo e já estavam em São Paulo e todos articulados. E aí foi muito interessante porque eu aproveitei, marquei depois outra ida a São Paulo, consegui me articular, consegui as passagens e resolvi conhecer a rede de assistência de São Paulo e o consultório na rua, que são dois equipamentos que trabalham juntinho em São Paulo. Juntinho, até por conta daquela escola da Cracolândia e tudo. Uma coisa que me chamou muita atenção em São Paulo é umas vãs, eles têm 100 vãs e atendem a população de rua. A população de rua liga e a vã chega lá para levar eles até um abrigo ou para dar uma assistência ali na hora. Só que é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu digo, como é que vocês fazem para ligar para a vã? Porque São Paulo não tem mais orelhão. Não tem mais orelhão. E a população de rua não tem telefone. E aí eles dizem que se comunicam com uma pessoa da barraca. E aí, eu fui conhecer os abrigos noturnos, toda essa história aqui em São Paulo. Então, eu comecei a notar que o morador de rua conhece essa rede. Ele conhece essa rede. Quantos na rua? Não, gente, eu estou passando uma fase aqui, mas amanhã eu vou para o Ceará. Eu digo, vai para o Ceará. Vou, vou para o Ceará. E aí no Ceará, o aluguel social, o aluguel, eu descobri que o aluguel social no Ceará, acho que é Ceará, Maceió e outra cidade, que o valor é maior do que Recife, 400 reais. Porque eles falam assim, eu não quero aluguel social de Recife, não, lá eu consigo de 400. Eu digo, por que tu está aqui, não, porque o maior lugar social de lá acabou. Agora eu vim pegar o de Recife, vou passar um tempo de Recife, quando for, vou pegar o de Masteryop. Vocês conhecem a rede o todo, né? E assim, essa população conhece. E a gente precisa fazer que essa população realmente conheça e acesse esses equipamentos. é isso, eu vou deixar aberto agora para as perguntas, para a gente bater um papo, para a gente dialogar. Eu e Larissa, vou deixar claro, a gente abriu mão de uma apresentação de slides, porque a gente queria fazer isso mesmo, conversar com as pessoas, bater um papo, escutar, sentir a energia do outro, colocar nossas práticas, lá lá com as práticas dela, teórica, da academia, do conselho, da rua, que Larissa, ela tenha vivido da rua, ela diz que eu sou menina de rua, essa mulher, ela é da rua, não tem nada de ela para fazer, ela é de rua, de rua, e faz uma falta da porra, mas a figura é de rua, né? Goste a mesma, é igual a Márcia, Márcia nunca vai ficar na rua com a gente, só fica aí, dada, zã, para a rua, para a rua, para a rua. O Geni, eu acho que tem uma coisa que a gente precisava, antes de estar ali, fazer as considerações, que tem muita gente ali fazendo um monte de recados, assim, enfim, eu acho que uma coisa muito legal de a gente falar um pouco, né, quando tu trouxesse esses quatro tipos de população de rua, porque lá para trás, 2011, quando a gente sentou para pensar no consultório de rua, aquele convênio estadual, a gente tem duas populações, aquela que era de rua mesmo, que vivia, e aquela que transitava e retornava. E aquela diferença entre pessoas, situação de rua e o morador de rua. O morador de situação e quem passava, aquela confusão, quem era e quem passava. Eu acho que foi muito bem, foi muito bom revisitar e ver que, mesmo com o passar do tempo, a gente ainda traz essas diferenças diferentes. Acho que uma coisa legal também que eu queria pontuar, até para poder passar também para que a Thalita conduza, é assim, o quanto os nossos usuários já estão empoderados. Hoje eu acompanho você com todo o seu fazer, com fábrica, com as ONGs, enfim, e vejo quantos usuários de muitos CAPS estão nessa frente, estão cuidando de outros que também estão na rua, como eles. Eu acho que até o formato, Márcia, de fazer grupo dentro do CAPS, eu acho que mudou um pouco. Eu lembro que, como eu comecei na redução de dano em 2004, a gente tinha uns grupos tão engessados, mas agora você consegue acompanhar pela RAPS essa mudança. Eu queria trazer uma coisa que é muito legal, a Pastoral do Povo de Rua, a gente tem em Recife agora o Comitê Pop Rua, que é muito massa. acho que o Comitê vem alcançando coisas maravilhosas. e tem o Fórum de População de Rua, que foi construído lá, por ano, lá atrás, o senhor, Nécia e Bel, estão na frente agora, tem uma galera massa, vem fazendo a história. Hoje a gente tem o Comitê, né, da Polícia, o Comitê, 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 que bem rico, falou ali, a Polícia, está sendo, na realidade, ela está construída mesmo, e a gente, no Comitê, a gente já deu uma parada por causa do Covid, já estava na questão das comissões permanentes, três grandes comissões de enfrentamento, e aí deu o Covid para dar uma parada, mas, assim, é um momento em que a gente resgatou o fórum, resgatou o começo de tudo, as nossas idas para o território, o que foi. A posição mental que a garganta está puxando. Pois é, e aí essa parceria com a sessão primária, enfim, e aí a gente está, e a gente tem nesse comitê, eu acho que um grande avanço, a gente precisa dizer, que as comissões que foram construídas, as tantas temporadas que terminam, quando termina a tarefa, mas principalmente as permanentes, nenhuma reunião de comitê, nenhuma comissão não pode existir se não tiver a pessoa em disposição de rua e a sociedade civil, além de nós gestores, nesse lugar, fazer para eles e com eles. Fazer para eles e com eles. eu divido esse acento. Márcia, a política pública tem que ser feita com quem vai acessar. Como é que você vai construir? Como é que você vai montar um espetáculo no palco e você não vai construir com ele, o personagem, o ator? Como é que você vai criar política, não é? Vamos criar política pública sem escutar. É uma coisa que vai... Eu sempre digo muito, eu sempre digo muito, gente, não, vamos pensar assim, vamos chamar essa galera e escutar? Vamos pensar junto. Vamos com a população de rua, né? As oficinas da pastoral do povo de rua... Oi, a oficina da pastoral que a gente está fazendo do povo lá com a população de rua, né? Que eu estou conduzindo de 15, 15 dias para o agora que está dando a custência. É para isso, ó, gente. Como é que vocês pensam? Qual é a necessidade do banheiro público para banho? Qual é a necessidade do albergue? Como se pensar num plano econômico de trabalho para você? Como pensar a educação, né? A escola formal que vocês não querem mais, mas como pensar essa escola para vocês, sabe? Como se constrói e se pensa com o sujeito, a gente consegue o resultado. Bem melhor. Como pensar em formalidade se o próprio momento de pandemia de COVID, se o próprio momento de COVID nos faz repensar essa normalidade. E essa, eu acho que uma coisa que a gente precisa também trazer é que aqui, internamente, na Secretaria Estadual, tem um comitê da equidade que também vem nesse movimento, nesse cuidado integral, nesse cuidado da população de rua. E tem algo que eu acho que é importante a gente até pensar, e eu jogo a peteca para vocês, a gente pensar nesse cuidado dessa pessoa em situação de rua, nessa intervenção na rua, que lá no começo a gente precisava do equipamento, ele é importante, os CAPs, a pessoa primária, isso é importantíssimo, mas muitas vezes o cuidado tem que ser na rua, no território, porque naquele momento não dá para fazer caminhamentos, enfim, por várias questões, como o Geni falou. Enfim, meu Deus, eu sou apaixonada, por vocês, a rua é a minha vida, é a minha casa, é meu tudo, aí está linda a minha flor, entra aí, porque senão a gente não está amanhã e a gente não termina, porque eu estou viando de mestres, mestres expandindo, mestres falando. Está sendo um prazer enorme, enorme ouvi-los, eu não vou abrir a câmera agora para não ficar muito pesado aqui, a gente tem que, eu preciso passar para vocês os comentários, algumas perguntas, mas já dizer que as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente estão muito gratas por esse momento, todo mundo sentindo aí, gratas e gratos, as pessoas que estão aqui, pode ser assim, Geni? Pode ser, e é sempre boa, gente, estão gratis, a gratidão é o que é importante aqui nesse momento, as trocas, as dádivas circulando entre as pessoas, a gente fica tão emocionado com a presença de vocês que a gente não sabe bem como se colocar, porque eu estou vendo todos esses diálogos e o que as pessoas estão comentando, vocês são realmente referências nessa fala, nessa fala de encontrar o lugar da pessoa, da pessoa que está em situação de rua, o reconhecimento de que essa pessoa precisa ser cuidada, então, eu vou compartilhar com vocês alguns comentários, eu juntei aqui algumas questões afins, porque a gente recebeu muitos comentários aqui, que as pessoas estão realmente radiantes com a fala de vocês, como a Angela acabou de escrever, mas registrar que a Érica de Rio Branco, Acre, psicóloga, ela escreveu que vocês são referências nacional, salve Pernambuco, lindo trabalho de vocês, bom de ver diante desse triste cenário brasileiro, então, acho que é um pouquinho daquilo que eu comentei, vocês chegaram para a gente trazendo, claro que a gente está vivendo momentos atípicos, estamos muito afetados com tudo que está acontecendo no nosso país, mas vocês trouxeram uma fala, assim, que nos traz reflexões de como a gente também precisa ter um olhar diferenciado para as pessoas que, de algum modo, elas não tiveram acesso a muitos dos direitos que são colocados na Constituição e que elas têm direito, então, acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. A Sandra, que sempre está aqui nas nossas webs, a gente está com a agenda diária aqui, sabe, Geni? Então, a Sandra referiu que existem missões que são extremamente sublimes nessa vida, parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês. A Juliana também parabeniza a sua experiência, Genivaldo, ela refere que a sua experiência de vida é tão espetacular e suas palavras são tão emocionantes que passa hoje a considerar que participou de uma das melhores palestras, sem dúvidas, vendo a empatia colocada em prática nas suas palavras. A Renata trouxe um comentário muito importante em relação à população em situação de rua também aumentou no interior, nas cidades de médio, porte, e também quando o Geni falou assim, ah, eu já usei todo o meu tempo, aí a Renata disse, a gente nem sentiu, a gente nem notou, continua, mas é isso, a sensação que a gente teve dessa web é que passou muito rápido, a gente realmente já chegou no tempo que a gente publicou, mas não dá vontade realmente de parar de falar com vocês. O Carlos Henrique Tenório, que é da Coordenação Estadual do Consultório na Rua, da SES, ele referiu que a equipe elaborou notas técnicas com orientação para os gestores municipais sobre necessidade de fortalecimento das ações de saúde voltadas para a população em situação de rua e também quando a Márcia falou do Comitê de Equidade, ele falou que vem fazendo esse movimento. Não sei se eu entendi bem, mas o Carlos é da equipe, não é isso, Márcia? Ele é da atenção primária, ele é o técnico e responsável pelo consultório na rua, mas está sempre coladinho com a gente porque no começo era tudo vinho, como disse o Geni, depois precisou passar por NAR e hoje é de NAR, é todo mundo junto e aí tem tanto o Comitê Estadual com todas as políticas com o decreto do governo como tem também o Dequidade que nós dois temos assento, assim, no Dequidade Carlos está, mas no Estadual estão eu e ele no Pão de Saúde e é um grande querido, está sempre, sempre com a gente, sempre. na Via Fica também do Fórum. Fundamental essa integração, até porque a gente precisa se colocar como rede, rede de atenção para a saúde, ela precisa se misturar, então é isso, assim, muito legal. A Alda, ela referiu Geni e Larissa, gostaria que vocês falassem sobre as possibilidades da intervenção na própria rua sem a necessidade de encaminhamento. o quanto é importante o que vocês fazem na rua. Eu queria pedir permissão a vocês, assim, para ler mais dois comentários porque a gente faz um bloquinho e eu devolvo para vocês, pode ser assim? Pode. Pronto. Então, a gente recebeu também mais parabéns, né, da Luciana, disse que web linda, Caps Cupira marcando presença, o Francisco de Bato Grosso também, ele chegou um pouquinho, já faz pouco tempo que ele chegou, ele não estava no início, mas ele já referiu aqui que depois vai consultar lá no nosso canal a gravação. O Francisco, ele tem sempre chegado aqui nesse espaço, né, ele é da USF Beija-Flor de Mato Grosso e o Luiz Valério, né, abrilhantando aqui com esse próximo momento. É um prazer receber o Luiz Valério aqui e referiu que compreendendo o ser integral, como pensar a importância da transversalização das ações e políticas de saúde no cuidado com a população de rua, respeitando, inclusive, a subjetividade de cada ser. Então, eu devolvo para vocês, para os comentários, tá bom? Fiquem à vontade. Oi? Oi. Bora. Posso começar, Jenny? A gente vai para o próximo. Esse cuidado no território que eu estava falando, eu acho que ele é fundamental e eu acho que é ele que subsidia, né, todo o atendimento nos equipamentos. Eu acho que o cuidado, ele, quando ele nasce na rua, o equipamento em si, ele precisa, é o consultório na rua mesmo, o cuidado dele praticamente é todo. O acesso que ele faz às unidades de saúde, né, é mais para um complemento de exames, né, mas o cuidado mesmo dessa subjetividade, desse vínculo, o vínculo nasce na rua, né, para poder ele passar para o território, né, é esse mapeamento do território, para as potencialidades que a gente tem dentro desse território, é a igreja, é como você estava falando, é o rapaz da barraca, que pode, junto, né, com as equipes, e eu acho que precisa dessa, dessa, dessa transversalidade que a outra pergunta já estava fazendo, desse território, que foi essa, essa experiência que nós tivemos na Ponte do Livro Moeiro, que a gente conseguiu, de fato, levar todos os equipamentos para a rua, e ali a gente dava o cuidado na rua, sem necessariamente ter que levar ele para dentro de um serviço. Eu acho que lá é que nasce tudo e que é de fundamental importância. Eu reforço a fala de Lala, de Larissa, que é esse vínculo, né, para tudo isso que Larissa traz acontecer, o vínculo desse profissional com esse território é fundamental. O território, ele é vivo, o território, ele potencializa a vida, e a vida desse sujeito que está plantada ali. Então, é esse vínculo que eu vou construir, essas minhas práticas territórias, de território, que eu vou construir todo esse funcionamento e esses serviços. então, eu não tenho dúvida nenhuma que o serviço ele tem que ir lá no território, tudo nasce no território, tudo se constrói no território, né, o equipamento tem que ser um equipamento no território, é potencializar o território e potencializar o que o território tem. E aí, potencializar as ONGs que vão dar apoio, a seu José da Barraca, a quadrilha Junina, o jogo de Dama e Nó, e a partir daí, o território ganha força para esse cuidado todo com a população, esse cuidado com o cuidado ali no território. Integral. Integral, isso, integral, no todo. Excelente. E aí, só para ajudar um pouquinho, Thalita, lembrando que essa população está em situação de rua, ela está na rua, ela transita nessa rua, né, não é porque ela é de Olinda e precisa retornar para Olinda para ser cuidada para Jabotão, ela está na rua, ela está no território, o vínculo começa na rua sim, os equipamentos, os equipamentos sociais e saúde, eles estão se qualificando, eles precisam, né, acompanhar esta vida na rua, a rua pulsa, a rua tem vida, a rua tem regras, como disse o Geni, a rua tem situações, isso precisa ser potencializado, então a população, ela está em situação de rua e ela precisa ser cuidada dessa rua, mesmo que daqui a pouco, né, Geni, quantas vezes a gente voltou para aquele local e aquela pessoa já não estava mais e quando a gente via já estava em outro território e a gente vai, e vai dialogando, aí está sendo redes, né, está sendo redes, eu acho que a galera é essa, Márcia, 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 posso falar? Posso falar? Pode, gente. É, construindo essa rede, é como você traz um caso, né, o usuário, ele não é de Olímpia, ele não é de Jaboatão, ele não está em Recife, ele vai ser cuidado ali, mas eu também preciso fazer essa rede, interligar, né, e aí eu trago a experiência de Olímpia e Recife, em alguns momentos com a companheira Larissa, eu estou trazendo muito Larissa, minha gente, porque eu e Larissa já vivemos muita coisa juntos, viu assim, a gente viveu muita história na rua mesmo, eu e Larissa, juntos, junto mesmo, e aí eu lembro de alguns casos que a gente precisou chamar o consultório na rua de Olinda, né, porque o sujeito era de Olinda, ele estava, ele era morador de rua, frequentava o Centro da Juventude, estava na Ponte do Limoeiro, mas ele era morador de Águas Cumpridas, e já tinha passado pelo Centro da Juventude de Peixinho, que era um equipamento de Olinda, e aí a gente começa a costurar a rede, né, construiu o centro e construiu o consultório de rua, para chegar, a família desse usuário, para chegar nesse vínculo e construir todo, né, o projeto de vida, construir toda a articulação desse sujeito. Então, essa rede que Marcia traz é fundamental, por isso, a importância de potencializar e fortalecer o espaço dos comitês, os espaços do fórum, o Estado tem esse papel, eu acho muito mais como você traz a figura de Petrolina de Caruaru, de Recife, de Olinda, e junta, e dialoga e pensa e constrói, porque esse sujeito, ele é da rua, ele é da rua, e ele circula nessa rua, sabe? Então, esse papel que o Estado tem, né, que aí vai articulando, vai construindo, vai fortalecendo, são espaços que a gente precisa fortalecer e fortalecer com a participação do usuário. Eu fico muito feliz que a gente leva o usuário para o fórum, leva o usuário para o comitê e como é, Ana Lúcia, dizia uma coisa muito massa, quando a gente estava muito, e eu principalmente, a pessoa artista, aí a pessoa estava, Ana Lúcia dizia, o espaço é do usuário, é ele que tem que ocupar esse espaço, a gente vai fortalecer ele, a gente vai tornar ele o protagonista dessa história, e é ele que vai tomar conta, sabe? E aí, a gente hoje tem um movimento de população de rua que é muito massa, ver os meninos tomando conta desse espaço, e caindo, e se levantando, e vai, aqui vai, e vem, aí entrou Amaro, que entrou Neilton, que entrou Roselito, e que agora está Jailson, e eles vão, a companheira Lúcia, que criou o movimento, uma companheira que está lá na sua espiritualidade, trazia muito isso, esse espaço é nosso, a gente está aqui, enquanto sociedade civil, cobrando poder público, mas o espaço é nosso, a gente quer dar um pouco nesse espaço, sabe? Inclusive, tem uma pessoa do movimento, Antônio, se eu não me engano, que ele está com o conselheiro lá do Conselho Estadual da Assistência. Tem o Antônio, seu Antônio, isso mesmo, seu Antônio, a gente tem o usuário hoje trabalhando no abrigo, no abrigo noturno, ocupando espaço no abrigo noturno, e a população vai ocupando espaço. Eu acho que Márcia disse, Márcia está dizendo, é de um tempo para cá eu sinto esse empoderamento, por conta disso que a gente vem construindo, sabe? Desse fortalecimento. Exato. É verdade. Que lindo, amei! Eu preciso te conhecer presencialmente também, viu? Depois vamos passar. Depois vamos passar. Esse é o animal da bala. A gente está com ciúme, mas eu sou teu, menina. Jamais, eu sei. Jamais. Ninguém rouba você de mim, não. Nem de mim. Eu estou aí na fila. Eu posso ser a última de um pão, mas eu estou aí na fila. Todos te querem, tá, Geni? Todos te querem. Todas aqui, né, que estão referindo nesse momento. Então, gente, assim, eu vou... A gente precisa agora realmente finalizar, infelizmente. Gostaria de continuar, mas a nossa equipe de vídeo vai usar esse ambiente para outras atividades também. Está bem intenso, né, por conta desse cenário, mas espero que depois a gente volte com essa temática aqui em outros momentos, que é muito necessária, né? e compartilhar com vocês aqui o que a Alda referiu. Uma das falas, eu não lembro agora, se eu falei se eu fosse o Geni, mas ela colocou aqui, o vínculo nasce na rua. Coisa linda de ouvir. Parabéns. E o Francisco fez uma pergunta, que é o Francisco de Mato Grosso, né? Como vocês fazem para integrar as unidades de saúde a essa população? Aí a gente só tem essa pergunta agora, está certo? Para finalizar, e eu vou ler o relato do Luiz Valério e passo para vocês para as falas finais. Pode ser sim? Pode, pode. Então, o Luiz Valério escreveu, grato por vocês existirem em nossas vidas. Sabendo a expulsão compulsória dos corpos LGBTs de suas casas, quando existe uma fragilidade de vínculo, como os agentes de cuidado podem atuar? Aí ele pergunta, né? Como os agentes de cuidado podem atuar para reintegrar os mesmos aos seus vínculos? Vocês têm observado o aumento dessa população na rua? Então, acho que a gente pode finalizar com essas duas perguntas, né? A do Francisco e a do Luiz. Então, vocês fiquem à vontade para responder e em seguida a gente fazer já a fala final. Tá bom? Oi, Larissa. Acho que ela... Acho que caiu dela, eu acho. A gente vai tentar, então, um contato aqui com a Larissa, se você puder, então, fazer seu comentário. Tá bom? Obrigada. Luiz Valério, coração querido, amado, amigo, meu preto de coração, meu, meu. Tá sim, tá. Essa população, ela está aumentando na rua, sim. Né? Essa população, a partir dessa pandemia, até antes mesmo, está aumentando. Muito, muito, muito. E eu acho, Luiz, o que fortalece a gente para reintegrar essa população são os espaços públicos que a gente tem que a gente tem feito o nosso centro de referência e os nossos ambulatórios, sabe? Isso é importantíssimo para a gente poder estar integrando e a gente poder fazer com que essa população, essa população LGBT de rua, conheça esses espaços e acesse esses espaços, sabe? Eu acho isso importantíssimo mesmo, acho que isso precisa acontecer e a gente precisa fazer essa integração, porque é uma população que vem sofrendo muito e dizendo a você que é uma população que vem vivendo momentos de depressão e momentos de suicídio. Essa população LGBT e ser LGBT na rua não é fácil. Ser LGBT na rua não é fácil. Não é, não é, não é. Mesmo entendendo, e eu quero colocar aqui, a rua, ela é unida, viu, gente? A população de rua, ela se ajuda, ela se une, ela se fortalece. Eu lembro rapidinho de uma dinâmica que eu fiz numa oficina, eu levei um menino do fábrica, da instituição, e ele se passou como morador de rua no grupo. E era muito bonito que os outros dizerem assim, olha, se preocupe não, você dorme comigo no papelão, a gente protege você, ninguém vai mexer com você não. E ele disse, mas eu sou gay. Sim, e qual é o problema de você ser gay? Você é gente. Sabe a lágrima cair no rosto assim da criatura, e eu tenho que ficar calado porque era uma dinâmica. Mas essa população, ela é unida, sabe? Ela se protege, ela se cuida. E a população LGBT, quando ela chega na rua, ela sofre. Ela sofre, e nós LGBTs estão na rua. Sobre a de Francisco, sobre essa questão de integrar, eu acho que o consultório na rua, ele tem esse papel. Ele tem esse papel de integrar essa rede, sabe? De integrar essa rede no funcionamento, essa rede no cuidado, essa rede no agir, do acesso às políticas de saúde para essa população. É isso, Tata. Eu queria só completar um pouco, só abrientar mais um pouco o que a Janine falou. E puxar também para os CAPS, a realização de cito social que dialoga o tempo todo, com a atenção primária, o tempo todo, a gente está ali junto, dialogando. Ele vem fortalecendo, sim, esses vínculos, ele vem fortalecendo essa integração com a atenção primária. E essa gente foi para os procedimentos do CAPS, a gente tem um próprio baseamento, que é um grande procedimento que faz com que a gente dialogue com o outro saber, a saúde mental, dialogando com a saúde, para o cuidado, para este CAPS, este amor, cuidado nessa rua. e até também, eu acho que... A RAPS, além do Muro, os muros, não é, Márcia? A RAPS, este é Muro, este é Muro. Acho que tem uma coisa que a gente também precisa ver, e eu acho que eu queria fechar um pouco essa minha fala, a primeira lei, agradecer de coração a todos vocês, a Thalissa, a Larissa, minha querida, a Geni, no eterno amor, de que, assim, os próprios profissionais também estão precisando desse tempo para repensar suas práticas, não é? Eles precisam aprender com a rua, não estão em alguns livros, a gente tem muitos estudiosos, tem muitos teóricos que a gente vai, acompanha, a gente precisa rever muitas posturas, e que bom que a gente tem tempo para isso, não é, Geni? A rua é viva, a rua tem vida, a rua tem potencialidade, então a gente pode até não estar atuando na rua, como eu e Larissa, hoje a gente não está, mas a gente nunca saiu dessa rua, né? Essa rua está em nós, a gente pode não estar nesse momento como o Geni, com toda essa potência atuando, mas a gente não saiu da rua, a rua está na gente, né? A rua tem vida. A gente precisa que vocês estejam aí para a gente que estão na rua. Isso, a gente precisa fazer esse elo, né? Vocês aí, a gente aqui, e a rua aí, e a rua aqui, e todo mundo junto, e todo mundo misturado, e todo mundo se respeitando, e tentando sair desse tempo, né? De convite, dessa... Que tudo vai ser diferente depois disso, né? A normalidade não vai ser mais normalidade, as coisas não serão iguais, tudo vai ser diferente, que vida é essa que a gente terá, e que rua é essa, né? E que rua é essa, né, Geni? Quando tu disser para mim, eu quero minha vida de voto, se você esquece, tua vida agora é outra, aquela já passou, né? Que rua é essa? A gente tem um grande desafio, amigo, a gente tem uma outra rua após a Covid-19, né? A gente tem uma outra rua, então, eu queria só fechar, fortalecendo a RAPS, fortalecendo a assistência social, fortalecendo o espaço, ferro, a política LGBT, a atenção primária, a telesaúde, assim, obrigada mesmo, Thalissa, por todo o apoio, todo o acolhimento, toda uma espécie, às vezes, querendo resposta, de meia artista, mas aí, eu vi que calma, relaxa, tudo tem seu tempo. E, Geni, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Larissa, minha flor, também, quem pôde falar com a gente, devolvo para vocês, a saúde mental está muito honrada, muito honrada, muito representada, de estar dividindo esse espaço com vocês, e que venham mais webpalestras, lives, não sei o nome que dá, mas que vamos embora, falar da rua. Que sejam encontros, né, que sejam encontros, para trocas, acho que é o melhor nome, e, assim, gente, assim, como, representando nesse momento aqui, a equipe do Núcleo de Telesaúde, registro a nossa gratidão, por receber vocês aqui, nesse ambiente, é um dos espaços, né, que a gente pode fazer trocas, fazer educação permanente, refletir, mas que a gente tenha também, depois desse momento necessário, de distanciamento social, que a gente possa também se encontrar presencialmente, para dar esse abraço, que o Geni enviou aqui, né, maravilhoso, então, eu já deixo aqui a minha gratidão, dizer a Márcia, assim, que a gente super compreende todo esse processo que a gente está vivendo, de web palestras, de demanda de atividades aqui no Núcleo, realmente tem nos afetado muito, e não só pela questão da demanda, mas por olhar também para o cenário, né, para o cenário do nosso país, para olhar para o próximo, para olhar para o sofrimento, que a gente está sentindo em todos os ambientes, então, assim, isso tudo nos afeta, né, até porque nós somos um conjunto de coisas, então, não dá para ficar inerte diante dessa situação que a gente está vivendo, e acaba que no dia a dia isso interfere diretamente, né, nas nossas emoções, nos nossos diálogos, mas nós estamos sempre aqui abertos para continuar fazendo as agendas com vocês, você sabe que a nossa equipe é muito pequenininha, nesse momento está sendo muito demandada, e pela necessidade, a gente está muito feliz também por poder contribuir, na verdade, essa é a fala da nossa direção, da nossa diretora do Cineit, muito feliz por poder ter esses espaços aqui, por poder ter a parceria de pessoas ilustres, como vocês, trazendo esse tipo de fala, então, eu já finalizo aqui, porque se eu for continuar, eu não vou querer me despedir de vocês hoje, mas então, um abraço enorme, gratidão, e para quem puder, depois consulte o nosso canal no YouTube, que essa web vai estar lá, está certo? Como está aqui nesse card, telesaúde 6.pe, e uma pessoa, acho que foi a Alda, colocou aqui o link também do Instagram, do Geni, da ONG, eu até pedi a ela aqui para a gente seguir, então, vamos lá, vamos contribuir aí com essa rede, tá? Um grande abraço, e eu acho que a Larissa, né? Larissa, para fazer uma fala, Larissa, eu caí, desculpem, fique à vontade, desculpem, depois eu fiquei tentando voltar e não consegui, eu queria agradecer muito, nessa oportunidade, confesso que eu estava bem ansiosa para esse lugar, mas assim, eu me senti na rua, né? E aí é como o Genivaldo traz, e é verdade, eu, vamos dizer assim, eu me criei na rua, né? E aí eu amo, e eu tenho o maior orgulho de ter aprendido com o Geni, com o Márcia, eu e o Márcia, a gente já brigou muito, viu? Já brigou muito, não foi pouco não, né? Mas assim, eram geralmente brigas, assim, construtivas, porque a gente estava no espaço do Fórum de População e Estação de Rua, né? Construindo, fomentando esse cuidado na rua, então assim, eu, meus agradecimentos hoje é a rua, né? Eu sou eternamente grata, sou menina de rua, sim, com muito orgulho, e eu tenho um respeito muito grande pela população em Estação de Rua, pelo desejo, aprendi pela frustração com eles, como o Geni trouxe, né? Porque o meu desejo não era o mesmo que ele, eu tinha que ter esse respeito, e os vínculos ainda hoje, eu me orgulho quando eu passo na rua e alguém em Estação de Rua fala comigo que eu disse, de fato, eu consegui fazer o meu trabalho e o meu desempenho, né? Então, assim, eu só queria agradecer imensamente por esse momento e para onde eu vou, eu levo a rua, né? Estou hoje no Conselho de Psicologia, eu levo a rua, vou para a Comissão de Assistência, eu levo a rua, então, aonde eu estiver, a rua está comigo. Obrigada. Vou eu agora, primeiro eu quero agradecer, né? Primeiro é tanto convite para participar de live, de tudo, e essa foi muito especial, essa videoconferência, porque dividir esse espaço com Larissa é muito bom, estar junto com Márcia, é muito bom, muito tempo que a gente não se junta, e isso é ruim, eu estou aprendendo que a gente trabalha tanto, a gente vive tanto no mundo, mas a gente precisa estar junto das pessoas, eu acho que eu vou aprender, melhor, eu estou aprendendo, que eu preciso passar lá na frente do trabalho de Larissa, entrar e dizer, Lala, eu te amo, que eu preciso ir aí no Bom Gi, entrar lá na Gazã e dizer, Márcia, eu estou aqui, né? Que eu preciso dar um abraço em Talita, que eu aprendi a conhecer agora e sentir a energia dela, que eu preciso abraçar o morador de rua, que eu não estou podendo abraçar, que eu poder estar junto da minha mãe, que eu não posso estar, porque ela é do grupo de risco, né? E a gente está aprendendo com isso, e é como o Márcia disse, a gente vai começar a viver um novo tempo, um novo mundo, um novo jeito, como vai ser isso, a gente não sabe, a gente está numa espera intensa, né? Para viver, para saber como nós vamos viver. Mas eu sei de uma coisa, o aprendizado da rua, o aprendizado dessa vida da rua vai ser fundamental para esse novo jeito de viver que a gente tem. O que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, foi a rua. Eu agradeço a Dom José Cardoso, o antigo acebispo, por ter me expulsado do seminário, senão hoje eu seria padre. Então, muito obrigado por ele ter me expulsado e hoje eu estar na rua, feliz, dividindo tudo isso, fazendo a minha vida como a arte da rua, a arte da periferia. Então, eu sou muito grato. O Fábrica está nessa campanha aí que a Alda botou. Quem puder ajudar, a gente está precisando de ajuda porque a gente está na linha de frente, precisando de doação, precisando de alimento, precisando de roupa. Então, com o mínimo que puder ajudar, a gente está aqui. Quem não puder ajudar financeiramente, ajude com alimento, a gente vai buscar. Mas a nossa garotada, os nossos multiplicadores de direitos humanos, que Larissa conhece, porque o Fábrica nasce dessa experiência, veio lá atrás e se fundiu e foi lá na rua fazendo isso. Então, obrigado, Tali, tá? Obrigado, mas obrigado a todo mundo que está aí do outro lado. Obrigada pelo acolhimento. Beijos, muito fresco, vamos despedir de vocês. É fechação, não estou dizendo. É fechação. a cultura mais linda que é a nossa, porque a gente ferve vida, a gente ferve alegria, a gente ferve rua, a gente ferve vida. E repito, gente precisa de gente para ser gente. Então, vamos ser gente e cuidar de gente. muitos beijos, muitos beijos. Tá linda, parceiro, que amou muito, viu? Que coisa linda, gente. Abraço enorme, tá? Eu já saio desse momento aqui muito mais fortalecida, com certeza. Eu também. Eu também. até a próxima. Até a próxima. Tchau, Massinha. Um beijo, beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau.